e agora então a última parte de conectar os carros antes disso fazer só um parêntese aqui o hd que eu botei na aula passada não sei se vai dar para ver mas vocês vão lembrar é um hd sata é isso o conector dele é esse aqui o sata e se o hd fosse ide se fosse esse hd aqui o conector dele é ide é isso e daí diferença nenhuma ele ia entrar no mesmo lugar tá bom então não importa se o conector é ide ou se é sata vai entrar no mesmo lugar tá bom o tamanho as medidas são as mesmas aqui vai mudar apenas o conector só esse adendo aí vamos lá eu costumo seguir uma ordem é óbvia tá bom então qual é essa ordem vai matando um hd tvd e por último o p4 tá p4 e o conector da fonte deixa eu só dar uma revisão aqui ó nos conectores que tem nessa fonte aqui ela suporta esse aqui é um conector de força ide aqui tem outro poderia botar aqui um dvd um hd aqui também ela faz aqui mais um conector ide tem três e três ideias tem um sata e tem um p4 bom então tem três ideias um sata e um p4 e esse aqui é o que vai direto lá lá na lá na placa mão observa aqui ó ele é bipartido aqui você tem vinte pinos aqui você tem quatro sata no mesmo ramo ou seja essa fonte aqui ela serve tanto para a camanha que perde vinte pinos quanto para que perde vinte e quatro pinos tá bom indiferentemente então vamos começar eu vou pegar o conector eu vou primeiro matar aqui a questão do hd o conector de força tá pra hd sata vou conectar lembrando que só tem uma posição que entra já foi já botei o conector de o conector de força do hd já falta aqui o conector de dados lembrando que o hd e deveria eles têm sempre dois conectores um de força e um de dados vou colocar esse cabo sata aqui aliás mais um pequeno adendo sobre cabo sata tem um outro aqui ó que é preto tá tem cabo sata azul laranja preto vermelho pessoal fala que faz diferença diferença nenhuma só a tinta que foi usada mais nada isso aí é mentira de mercado então conectei aqui o conector de dados do hd e preciso imediatamente colocar esse aqui na placa mãe eu tenho na placa mãe ó 1 2 3 4 conectores sata tá escrito sata 1 sata 2 sata 3 e sata 4 o teu em casa pode começar no 0 sata 0 sata 1 sata 2 sata 3 você sempre coloca vai utilizando o de menor número tá vou botar aqui no sata 1 então tá bota o hd no sata 1 tá aí depois o dvd você bota o sata 2 se eu tivesse dois hd um hd no sata 1 outro hd no sata 2 e o dvd no sata 3 vamos lá dvd agora vamos matar ele olha que curioso não tem um outro conector de força do tipo sata essa placa mãe só tem um sata e aí como é que faz aí você tem que adquirir um adaptador tá o adaptador ide sata assim que custa em torno de três reais dois reais aí no mercado tá bom então vou usar qualquer um aqui olha lá ele vai transformar uma saída idéia uma saída sata força né uma saída de força idéia uma saída de força sata prontinho agora posso pegar esse conector sata aqui foi convertido e botar lá no nosso dvd espaço aqui já começou a ficar pequeno vou virar aqui ó deixa eu tirar um pouquinho de luz tá vendo eu botei numa posição não entrou então só pode ser na outra não tem como errar já botei o conector de força do dvd agora vou colocar o conector de dados o cabo sata no dvd botei o cabo de dados lá no dvd agora vou conectar a outra conta na placa mãe no sata 2 aqui no meu caso prontinho já matei dvd ou hd perdão já matei dvd agora eu tenho que ligar é o p4 tá se a tua placa mãe tiver esse p4 aqui ele tem que ser colocado tá bom sob pena de queimar o processador quando você ligar a máquina se você identificar esse p4 aí na tua placa mãe é esse fio solto aqui ó tá bom de quatro vias aqui solto só tem mais uma vez uma posição que encaixa tentei assim pronto entrou se não entrar será só invertir então agora resumindo a máquina está toda montada e conectada pronta pra você fechar a tampa né do do, 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 do do cabinete e colocar o cd do windows no dvd é ligar a máquina e instalar o windows tá bom eu to supondo que todas quando você compra todas as máquinas novas você já tem que instalar o windows é isso Então é só você colocar o CD do Windows ali Iniciar a máquina E fazer o passo a passo que a gente vai mostrar na próxima aula Nas próximas horas a gente vai mostrar como é que se instala o Windows Tá bom? Então, dá um confere geral se tá tudo certinho Questão de os cabos do HD Os cabos de DVD Processador Cabo de força aqui da placa-mãe Os cabos SATA aqui Se tá tudo certinho Tem só uma coisa gente Deixa eu dar mais um parêntese aqui Eu não falei pra vocês Desses três conectores aqui É porque eu não usei, na verdade Mas isso aqui são os barramentos PCI Você vai lembrar lá das nossas aulas Se não me engano eu mostrei uma placa-mãe onde ele era branco Tá bom? Então aqui você vai colocar placas de som, vídeo, rede ou modem A modem hoje praticamente não se usa mesmo Você pode colocar em um ou outro Indiferentemente Porque tem dois Ah, se um queimar você pode ter a segunda opção A segunda saída Esse laranjinha aqui é o do disquete Que também não é mais utilizado hoje Graças a Deus Hoje se usa pendrive Isso aqui é o barramento PCI Express Onde você vai colocar apenas placa de vídeo Aqui só entra a placa de vídeo O barramento PCI Express é só placa de vídeo E essas duas chapinhas metálicas aqui Esse conjunto aqui Esse e esse Eles perfazem o que a gente chama de chipset Você vai lembrar lá das nossas aulas teóricas Eu falei de chipset Ok? Chipset norte e chipset sul Ah, e era só isso Só Tá? Então Eu vou pegar aqui a tampa Do Do Cabinete Olha só Essa tampa tem um negócio interessante Ela vem com um cooler Que tem um LED Ele acende Ah Ele só vai funcionar Se você ligar O conector de força dele Tá? Eu vou Conectar aqui Vou fechar a tampa Fechar a minha máquina Vou pegar aqui Dois Dois Parafusos Vou pegar um parafuso diferente Esse aqui é um parafuso bacana Que você não precisa nem botar A chave Philips Com a mão mesmo você consegue fechar Com a mão mesmo se fecha ele Bom Prontinho A máquina está montada Agora o próximo passo é o que? É você botar o CD O CD aqui na Na Bandeja No DVD O CD do Windows E quando você Ligar a máquina Você vai entrar No setup da máquina Tá bom? Entrando no setup É o que a gente vai mostrar A partir da próxima aula Você vai ter que entrar lá Lá no Bios Configurar a máquina Para dar a ordem de boot correta Que é para primeiro buscar O Windows O sistema operacional No CD Se não achar Depois você procura No HD A gente vai mostrar isso Com mais calma Na próxima aula Mas a parte mecânica da coisa Já está pronta Ou seja A máquina está pronta Para você Ligar Pegar o cabo de força Agora Conectar o cabo de força Deixa eu até mostrar logo Vou ter que fazer outra aula Vamos logo matar Que isso aqui é muito fácil Esse cabo de força aqui Do gabinete Da máquina Então Tomada Aqui vai entrar O conector Eu vou mostrar Um a um Aqui vai entrar O conector Do vídeo Do que eu Monitor Seria Esse aqui Tem um aqui novo Percebe o seguinte O conector do monitor Tem as duas pontas iguais Tá bom Então uma você bota aqui E a outra vai para trás Do monitor Eu tenho aqui na mesa Mas eu já Até tinha um Tinha um Tinha um Tinha um pulgado Já aqui no monitor Eu vou usar ele mesmo Olha lá Atrás do monitor As duas As duas pontas São iguais Então um aqui E o outro Ladrante O monitor Também tem Monitor O monitor tem Uma Conector de força Tá Um cabo de força Você vai ligar na tomada Então um vídeo aqui Aqui são os conectores de som Microfone Fone de ouvido USB 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 Observe que aqui atrás Tem quatro portas USB Cabo de rede Teclado E malte Tá bom Então Esse é o nosso resumo Ah tá Uma outra coisa mais importante Sobre fontes Escolhi aqui agora Lembrei Essa chavinha aqui Gente Ela pode estar em 115 ou 230 110 ou 220 Depende do estado Que você esteja Aqui no Rio de Janeiro Funciona A 115 Se eu puser 230 Ela não liga Já vi muita cliente Ligar pra Ah minha máquina Não quer ligar Quando eu fui ver Era apenas isso aqui Sem querer alguém Virou Essa chave pra 220 E a máquina Não vai ligar Ok Então Cuidado Tem que ver Qual é a voltagem Correta Da tua cidade Aí Ok Então Fechou Agora A gente vai partir pra parte Na próxima aula De Bios Como instalar O Windows Onde a gente vai fazer O Windows XP 2003 O Vista O Seven Vai fazer também O Linux Ok Então Aliás Linux E vai trabalhar também Dentro de máquina virtual Tá bom A instalação em si Eu vou fazer dentro De máquina virtual Pra que Pra economizar espaço Do vídeo Ok Então Até a próxima aula Tchau Tchau